Desenvolvimento de ombros na posição em pé Além de trabalhar no quadro deltóide e tríceps, a posição em pé exige um pouquinho mais do core Por isso é interessante realizar nessa posição Joelho um pouquinho flexionado Contração do abdômen Cotovelos na altura do ombro Braços em 90 graus E execução Detalhe, aproveitar o máximo da execução Chegou aqui em cima, contrai bem o deltóide e desce Nesse movimento, aproveitando bem a extensão do braço Também faz uma ativação de trapézio Que compõe o movimento do deltóide Lembrando sempre da tensão do joelho sempre flexionado E da contração do abdômen Para evitar durante a subida do movimento Do quadril projetar para frente e sobrecarregar a lombar E outra regra importante é Todo exercício exercitado em pé Quanto mais afastado o pé, melhor a base Então é evitado o pé ficar muito próximo Afasta um pouquinho os pés do outro, flexiona o joelho Para evitar que você tenha uma base mais equilibrada Para executar o movimento Algumas falhas que acontecem nesse movimento E que não devem acontecer Porque além de perder a eficiência do movimento Pode causar lesões Primeiro, descer demais o braço Ele vir muito aqui a baixo da linha do cotovelo Passar muito a baixo da linha do ombro Segundo, não fazer a extensão total Subir aqui e parar com o movimento O cotovelo sempre flexionado Perde a eficiência da contração do ombro Terceiro, projetar o quadril para frente Durante a execução fazer esse movimento Sobrecarrega muito a lombar Não deve acontecer E um outro erro muito comum Não flexiona não, fazer a semiflexão do joelho Fazer com o joelho totalmente estendido E se também sobrecarrega um pouquinho a lombar E aí pessoal, gostaram das dicas? Então, para receber mais dicas como essa Se inscreva em meu canal no Youtube Ative o sininho de notificação E me siga no Instagram